Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. E dando sequência ao nosso noticiário da Capital Federal, vamos conversar agora com Gustavo do Vale, ele que chega com o seu comentário desta quarta-feira. Olá amigos, início de semana muito conturbada com essa história da Polícia Federal desvendando essas conversas entre auxiliares diretos do ex-presidente Jair Bolsonaro, envolvendo diversos militares. O importante do processo é que apesar dessa crise política, o mercado continua normal. O mercado tem funcionado de uma forma razoável, nem muito extremos, nem para um lado nem para o outro. E dando a essa crise política a dimensão que ela tem, política. Não é nada. E o IPCA 15, que foi divulgado ontem pelo IBGE, continua surpreendendo a inflação brasileira. Os preços subiram 0,62% em novembro e pior, causado basicamente pela alimentação. Isso é ruim, porque nós já sabemos várias vezes que a alimentação é a maior despesa das classes menos favorecidas. E com isso o IPCA 15 acumulou uma alta de 4,35% nesse ano de 2024 e nos últimos 12 meses de 4,77%. Acima dos 4,47% observados nos 12 meses anteriores. Isso quer dizer que ultrapassou o teto da meta do Banco Central. A meta do Banco Central é de 4,5%, perdão, a meta é de 3%, mas será considerada cumprida se fechar o ano entre o intervalo de 1,50 e 4,50. E, como vimos, ultrapassou os 4,50 e ultrapassou em muito, muito, porque chegou a 4,77. Isso vai fazer com que o Banco Central efetivamente continue a sua política de aumentar os juros na proporção que ele estava divulgando ao longo do tempo. A coisa importante é que o IPCA 15 é medido de 15 de outubro a 15 de novembro. Enquanto o IPCA cheio, que é o IPCA que vale para a inflação brasileira, é do dia 1º ao dia 30 de cada mês. Isso, eu estou dizendo isso por quê? Porque a Black Friday, que acontece nesta semana e os preços baixos mesmo de diversos produtos, pode auxiliar muito a inflação brasileira e fazer com que o IPCA do mês de novembro cheio seja menor do que o IPCA 15 que nós conhecemos ontem. Por hoje é só um grande abraço a todos e até amanhã.